Fala galera, aqui quem fala é o Igor, trazendo mais vídeo pra vocês galera E hoje é o vídeo de gols na FIFA ao som de Sweet Dreams Então bora pro vídeo E hoje é o vídeo Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree They travel the world And the seven seas Everybody is looking for something And the seven seas And the seven seas Falou galera Welcome to the corona Who are you So Transcrição e Legendas por Quintena Coelho